Nos tempos de Cazuza, sessão coruja, hoje, acorda pra loucura, pra leitura, leite, lítio, letra, como uma coruja de olhos arregaçados, arregaço bem, aberto, visceral e desperto, vomito palavretes, danço as dores mais gostosas, pois que sem elas não há praz, o alívio adentrado nas olhas de não sei o que, em que se deságua o martírio, que é o marasma existencial de ser, o não ser, não ser por medo de desprovar, por medo de sofrer, por medo de perder, por medo de ser perdido, por medo de não morrer, por medo de morrer de medo, por medo dos barulhos que os vermes devem fazer ao comer no meu corpo cadáver pseudo morto, cataléptico, que poderia acordar, acordei, acordai, como eu gostaria de ser Nietzsche.